Aqui propriamente... Exato. Muito boa tarde, meus irmãos. Nós está ali no canal Voz de Bissau. A minha nome é Demar. Nós não temos o irmão de Embaq, que vive no Reino Unido. Que não é bem para o pessoal sobre o assunto de atualidade, assunto quinte, que está realmente na deixar Guintes muito, mas muito preocupado. Bom, já na deixar muito preocupado, Guintes, claro, que acha de como a PAGC cadide entra no governo. Mas tem outras vozes que estão achando como a PAGC deve participar, porque se é que vai participar, depois, e pode ser ainda mais difícil para eles. Então, eu não tenho a Demar, quando eu vim para pegar sobre esse assunto. Demar, muito obrigado. Não deixou, talvez, para eu apresentar, para quem se puder conhecer um bocadinho, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, boa tarde, ou bom dia, dependendo de onde é que cada quem está nele, porque Guintes está espalhado em toda parte do mundo. Qualquer dia, eu concordo, ou algum é dormir, ou algum é andar, e gostando de diferentes horários com o companheiro do outro lado do mundo, né? Para falar obrigado pelo convite, e pertinente, por exemplo, para partilhar aquilo um pouco de inoguinidade, não é? O que alguém se dica, ou o que alguém pensa como a ICB, e que a verdade é absoluta, e que nada é vinculativo, ou simplesmente, e ponto de vista diferente, e opinião, sempre na tentativa de contribuir para aquele objetivo comum, que é o da Guiné-Bissau, num bom caminho, não é? Eu penso, aquele que é o objetivo principal. Portanto, há-me que tenho que agradecer o convite, o convidando por alguma razão, e me pensa, não é atenta, dentro dos possíveis, esclareci aquilo que a nossa não acha, aquela que não a opinião, mediante dados que não tem, não pensa como é melhor, para a Guiné-Bissau, não é? É isso que eu vejo que eu vejo. Eu penso, em termos de apresentação, pronto, eu já vivo na Reino Unido, amigo inglês, está ali há um bom tempo, me penso, há um pouco estranho, talvez no canal estranho, sim, no canal, no espaço, mas dentro do link que está, nas redes sociais, talvez o rosto cá, e fica muito desconhecido, não é? Digamos assim. Exato, exato. É, é barralho, sim, por acaso, na canal, esse é a primeira vez, mas uma própria curva lá, há boi cá, que é desconhecido nas redes sociais, ok, está bem. Bom, Damba, é o momento realmente, Guiné-Bissau, está num, está na vida, uma fase interessante, muito interessante, e para ver aquilo, é aquilo que a minha acha, de como é nesse momento, ali sim, e bom, não para ficar com ouvintes interessantes. Há boi alguém que chamou a minha atenção, já há algum tempo, está, de vez em quando, não é? Não estou, ou não está seguindo, não está acompanhando algumas coisas, como está comentando, a diferentes canais, próprio na boa página também. Esse assunto, se não é um assunto específico, um assunto sensível, não acha de como há boi, um alguém talvez, realmente indicado, para mim comentar esse assunto. realmente é um assunto muito complicado, muito, mas muito difícil, para tudo, guerra que não passa, guerra, assim, entre aspas, não é? Mas para tudo, situações que não passam, durante tudo esse tempo, que tudo, críticas, que não fazia, nos casos, em relação, ao regime, atual, que não é dirigido, para o Morse, só que é embalo, de um momento, para outro, panoia a partir do PAGC, seta, faça parte do governo, de Sissoko. Mas, a mim, realmente, houve boa opinião, e, também, que não acompanharam, que depois, não vim de ouvir, também, no vídeo, não mexi, realmente, se, de boa opinião, sobre esse assunto. Se, boas, como a PAGC, de participar, qualquer razão, qualquer motivos, que, de facer, eles, para participar. Se, boas, é, cadê, de participar, também, não mexi, de motivos, pelos quais, boas, é, cadê, de participar, no governo, que, não é informado, dentro da Embraer. Mais uma vez, obrigado, para a questão, também. A participação, realmente, se, uma coa, no seu início, é questão, é sim, questão, sensível, para o país. para ver o que é que não caiu, como sensível. E, por exemplo, para ser um ato político normal, porque, queda de parlamento, e está a acontecer, por diversas circunstâncias, por quê? Porque, na nova vida, e tem percasos que estão a acontecer, o pecador está doente, o pecador está morrendo, e, coisas que, nunca, podia lutar contra ela. Portanto, um Estado, um governo, também, tem, nesse percaso, coisas que, podia acontecer com ela, mas tudo está precavido, olha que isso que lhe aconteceu, como é que, há que procedimentos a seguir, não é? Mas, Guiné-Bissau está num momento sensível, se não o que o fala, e bem, por alguma razão, para ver de quê? Para ver, contexto político, que não entra nele, desde o dia 27 de fevereiro de 2020, sim senhor, 2020, com a entrada desse socorro, e a autoproclama-se de cabeça, como, presidente da república, que é muito mistério a volta atrás, mas, não só por questão de contextualização, não é? Porque, tudo história, tudo de 2011, mas, para mim, por isso que comentam um assunto, de agosto, e, vale a pena, vou fazer um reavivar de memória, para perceber exatamente o que é que, o que é que é desgantado ali, não é? Ou seja, a partir daquele momento, que o país, e cá por falta de atenção, porque, e basta de ter o mínimo de visão, olha como a coisa está funcionando no outro lado, vou estar a saber como é, não na caminhar para uma situação, que não devia ser uma suma S, não quero saber como é S, mas uma situação que podia ser uma S, não é? Aquilo, não, não, não ultrapassar, não apanhar a Constituição da República, no pool de lado, ou quando a gente fala no pool de lado, a gente fala como um país, não é? Como um país, que viola, aquilo que está regulando, aquilo que está a fazer com que, demar a catiga, e faça tudo o que aqui existe, ou demar a catiga na casa, demar e faça tudo o que aqui existe, não, tem uma coisa que não é regulando, que não é balançando, para não poder comportar, como, uma sociedade, não é? Então, não apanhar aquilo no pool de lado. Bom, pensando que, mas não resolveu um problema circunstancial, para depois, ou que não acaba, e na passa, depois tudo não continua como deve ser, mas só fica assim, porque coisas tudo estão encariados, e por alguma razão, uma lei existe. Então, se aquilo existe, para ver de outra razão, que aquilo, que outra a seguir existe. Ou seja, um procedimento, ou quando eu falo procedimento, vou entender, começada, metade com o fim, não é? Não, não deixe aquilo de tudo, então que não chega a entender que não está nela. Então, aquilo que origina, vou utilizar a palavra sensível, no momento que não está nela. Não é? Para ver, não chega num beco sem saída. Não chega num beco sem saída. E, voltando à questão, se o PSGC deve participar ou não, na, 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 na governo, que deve informado, que, este é só uma parte, próprio, se socorro, insisti, tem insisti, ou o seguinte, não insisti, não é chamar o governo de iniciativa presidencial, coisa que não é, porque que existe, não é no ornamento jurídico, não é no acusar, não é por chamar o que nome, que existe. Então, mas, para mim, não chega num beco sem saída. Então, outro, por isso, mal é nome, não é, não é, fingi, não é, se vê como é, que existe, porque esse é um governo de consenso, não é por chamar assim, ou um governo de transição, não é por chamar assim, mas, e tudo é nome, menos governo, iniciativa presidencial, por que que existe? Não chega nem a ponto, aí. Então, com tudo o que é que passa com o PSGC, não tenta só justificar, para vir de que, que manda o PSGC, DIB ou ICADIB de entrada. Com tudo o que é que passa com a história do PSGC, daqui, impurado para a oposição, não quero entrar em detalhes, nem assunto, porque todo mundo conhece, pelo menos, que está a companhia política, dignidade de sal, e o PSGC remitido para a oposição, e assumir a função da oposição, não tem que me invadir agora, conjunto de denúncias que o PSGC faz ao longo do tempo todo, que está na oposição, não é? E denuncia casos, e denuncia situações de violações de lei, e denuncia orçamentos que correspondem à realidade do país, e denuncia manga de outras irregularidades relacionadas com o próprio funcionamento do Estado, como um todo. De um lado. No outro lado, não há dúvida. Cá que foi mudanças que aconteci, derivado daquilo de denúncias. Ou seja, cá que foi resultado daquilo de denúncias, tudo o que fazia, enquanto partido, não é? Não tem que ter conclusão como a zero. A mim, cá tem memória, de alguma correção que tenha, que há que acontecer, ou na aparelho do governo, ou na própria estrutura de presidência, ou atuação do próprio presidente, ou mudança de curso dentro da Assembleia Nacional Popular, para via de críticas, ou para via de denúncia do PSGC, ou para via da apresentação de alguma outra proposta. Não ocorre nada. Ora, que é assim, quer dizer que, e que existe oposição. Apesar de ela fazer oposição, como deve ser, mas é cá ter resultados práticos, para via de quê? Para via, quem que está na governa, e cá está com mecanismos democráticos, pede, a gente não utiliza aqui meios que a Constituição dá, quem que está na oposição, pede, fazia, e elas é cá, não respeita aquilo lá. Então, o que é cá, não respeita aquilo lá? Resultados que a polícia existe. Pronto, resumindo. Nós chegamos num beco sem saída, nós chegamos num momento sensível, onde é que próprio Marcizocó sentir necessidade, ou obrigação, digamos assim, de derrubar a Assembleia Nacional Popular. A partir do momento que derrubar a Assembleia Nacional Popular, Guineviçal está em crise, ela tem crise econômica, que estava lá antes disso, crise social, que ela também esteve lá antes disso, porque não vai ter na escola, não vai ter no hospital, não vai ter nada, e não aumenta a crise política que nós trabalhamos nela. Para mim, o que é? Para mim, não derruba o governo, muito embora, e cá o governo, mas e as autoridades, ele que esticou a porta do governo, eles que estão lá, não tem que chamá-los de governo, não é? E derrubá-los, derrubando o parlamento, não é? E depois, passado isso, está em cima da mesa a formação de um governo que não realiza a eleição, não é? E, nem momento ali, é o governo, por não falar dela, que me fala dela há bocadinho, como era o não existir, chamá-lo de iniciativa presidencial, que cá existe, não podia chamá-lo, a minha linda chamá-lo, governo de transição, não é? É o governo de transição, e um governo, que cá existe, não é o ordenamento, não é o que chamá-lo, e cá existe é nome, tanto que cá existe, e cá tem uma legislatura, porque cá é um governo que emana de urnas, e um governo de, para poder resolver um problema pontual, não é? Sendo assim, o cá por e chamá, por exemplo, décima primeira legislatura, havia décima a acabar, não, o cá por e chamá, porque cá existe, isso só para poder fazer o quê? Para mostrar como, governo que não foi formado, muito embora, e por aí ter uma cunha, uma mão, uma percentagem, um peso, de presidência, na pessoa do Marcio Soquembalo, e cá o governo do Marcio Soquembalo? Não é? Não se vi, contra tudo e todos, e dimitir Nuno, Nabião, e Tono Público, outra vez, que cá tinha direito de fazê-la, à luz de lei, e com o governo do Nuno, Nabião? Não sendo o governo do Nuno, não sendo o governo do, de, de Brahma Camarã, não sendo o governo do Marcio Soquembalo, PGC, tem toda uma necessidade, de participar no governo, até porque, momento sensível, como um voca de mar, e tem exigido, uma fiscalização, de perto, de tudo, o que é que passa, na Guiné-Bissau, até aos, que talvez, motiva, derruba do governo, não é? Porque, não é? O que o Marcio Soquembalo, afirma na si pessoa, de Coman, é o que, responsável para aquele governo, numa altura, de não política, de não crise política, que, um dos partidos de coligação, não reclama mais, mais espaço, ou mais cadeira, ou mais, mais posição, é ele, e faz a questão de mencioná-los, Coman, que, que congregação, é o que é responsável, para aquilo, a partir do que ganha eleições, antes de presidenciais, a partir do que ganha eleições, foi o PGC. Então, ora que é assim, o PGC tem a necessidade, de estar por perto, para acompanhar, o que é que não passa no país, porque, depois do Maru, eu mencionei isso, aquilo, ao Brema Câmara, salvo, depois do Maru, eu mencionei isso, ao Brema Câmara, e começar, uma outra crise, mini-crise, dentro deles, talvez, o alargar, das mini-crise, que culmina, com o derrubo do governo, porque, de março, uma decisão, que é um balento, é responsável, por um governo, e, se o Maru, se o Maru, se o Maru, bate mais, aquele governo, que é que conclusões, que não está tirada, não está tirada, a conclusão, das duas, ou, e perdi controle, daquilo, governação, ou, então, e quer confiar mais, naquilo, que era fácil, das duas, uma, a mim, pessoalmente, está com a segunda opção, do comando, e perdi controle, daquilo, governação, ou seja, e quer ter controle, sobre aquilo, deputados, para mim, de que é que não acolhia, a segunda opção, e não a primeira, porque, ora, como ter uma missão, do comando, para ele trabalhar, obviamente, vamos a fiscalizar, e ora, que é cá, na Cruz Pum, vamos a fazer mudanças, mas, a nossa, mostrando, como, interesse, por exemplo, do Março Sucambalo, de Guiné-Bissau, e que aquilo aqui, prioridade, do Março Sucambalo, pelo menos, e cá, está mostrando ela, e poderá definir Guiné-Bissau, atrás das câmaras, mas, que transferir para nós, e outra realidade, então, qual é a realidade, e não a trabalho é qual, não é? Portanto, e está mostrando, como é, que perdem, e perdem controle, sobre que governo, então, se o Março Sucambalo, que tem controle, sobre o governo, se o Março Sucambalo, que vai ao parlamento, e que tem controle, sobre deputados, que está lá, não é? Que é o próprio Pui, para mim, que é que o Pgc, cá na próxima, para reocupar, esse espaço, que é de ser, por natureza, por inerência, não é? Olhando assim, ou seja, resumindo e concluindo, para poder, para poder, para poder contrabalançar, porque, e muito normal, que é que, cabia de que é que, que o próprio militante, simpatizante do Pgc, está contrabalançado, nem momento, cabia de como, se não fazia análise, contando como é, se um governo normal, obviamente, não vai cair, não vai cair, naquilo, naquele, naquele, na contexto, de como a Pgc, não contraria-se propriamente, argumentos, que a outra hora, teve contra, a regime, mas se não, a partir do princípio, como a Nostana está a casa zero, ou seja, deixa uma legislatura acabar, não é recomeçar de novo, ou então, não é procurar recomeçar de novo, para poder realizar eleições, não é percebido como a Pgc, tem que entrar no governo, e castando a contraria-se posições, e castando a ser incoerente, e aquilo é catatiral, nem dignidade, nem incompatibilidade, de estar com o Maricinho, só que embalou, ou, quando não havia nem momento, sabe, não é tratado de contexto, completamente diferente, portanto, essa razão, pela qual, pessoalmente, em Acha Kuma, Pgc, tem que entrar nesse governo, e tem que entrar nesse governo, para fiscalizar de perto, o que é que não passa na Guiné-Bissau, porque vamos supor o seguinte, se não se vive o Kuma, o que é que não passa agora, o que é que acontece, a Guiné-Bissau, agora, porque nem momento, não tem tropas, no território, cabe então chamar-lhe invasão, tem manga de gente também, que está chamando-lhe invasão, entrar tropas com armas, no território, sim conscientemente, na Assembleia Nacional Popular, que representante direito do povo, então, o que é que chamar outro nome, fica invasão. Essa é uma coisa gravíssima, de gente se poder tomar de ânimo leve, porque nós estamos na luta das pessoas, internas, de partido A, partido B, madame, não madame, pgc, não pgc, mas essa é coisa gravíssima, que qualquer guinense, deve sentir tocado com ela. Mas tirando isso, negociação de não, riqueza, logo quando eu falo de não, riqueza, e cá de mim, e cá de bom, e cá de bom filho, e cá de bom neto, e de eles, com cê netos ainda, não é? Ou seja, aquilo é cá de nós, a nossa geração, que não mora daqui a uns anos, não mistura, não mistura, é essa regra de vida. Mas, não deixa outro dia, diz que não mora, e deixa outros, e assim, negativamente. Então, a hora que não negocia qualquer recurso, que pertence a tudo, um geração, e gerações, e gerações, nunca pude tomar de ânimo leve, e não negociado, para o meia dúzia de quintis, em nome de Guiné-Bissau, sem que o povo de Guiné-Bissau, se via através desse parlamento, mais uma vez. Então, é tipo de lesões, a um Estado, e gravíssimo. E não se sabe, para ver o que eu mencionei, para me decidir como é. Se o PGC, porventura, mesmo que fosse contra a vontade, de tudo nós, que gostaríamos de ouvir o PGC, por exemplo, a executar esse programa, que ganha a eleição, que é sozinho, não é? Não me deixei olhar lá assim. Se, porventura, o PGC, contra a nossa vontade, de tudo, com os militantes, e entra a banhar o governo, provavelmente, que a realidade está falando, a OS, dá-nos o impacto negativo, na cedula mínimo. Mas, em contrapartida, o PGC não sofreu danos, ele próprio, enquanto instituição, por quê? Porque, não é que não compreendia, para ver, que é que ela coabita, com a ilegalidade. Mas, se não se viva isso, a mim, pessoalmente, se a mim, não poderia falar, não, sacrificar uma pessoa, vou coabitar com a ilegalidade, para que o petróleo é vendido, para que não tenha gente, para que há aviões de ir no aeroporto, se nunca terem justificação, estou aqui lá, estou aqui na lanta, não terem certeza. Quer dizer, um conjunto de coisas. Mas, um cara falou, um cara não entendi como é grave, porque, falas políticas, tudo está a acontecer, ou tanto uma, ou uma Nuno, ou uma Domingos, ou qualquer um, e sujeito a erro. Agora, e tem aqueles que nunca estão a falar de erro, aquela que é erro, aquela é coisa programada, porque assina documentos, assina negociação, exploração de petróleo, no espaço, para um país, sem que país, que é cacibito. Então, juntando um conjunto de factos, tudo, numa eleição que também vai realizada, não olha o que é que passa com o congresso de PGC, não olha o que é que não passa com o congresso de UNTG, PGC tem uma necessidade de entrar nesse buraco, e tem uma necessidade de entrar na governação. Por muito que não tenha pouca representatividade, por não cacibir, que não seja o contorno, tudo isso ainda é negociações, não é? Permitir, sim, desculpa, não corta. Com certeza, não, por não corta, não, qualquer hora, você às vezes, não é só para a Bianca da Parra. Obrigado, obrigado. O Sabay na Tocan, é uma coisa muito interessante, na verdade, essa questão que eu não vi em faça, eu não achei interessante, só que, e verdadeiro com a, certeza 100%, nunca pude, nunca pude ter, mas, me se faça essa pergunta, calque pastas, por exemplo, como acha, se uma que me falaram, nunca pude ter certeza, 100%, porque, decreto, número, não há sinal, nunca sim, mas calque pastas, como acha, PAGC, é podi, é podi convidar a PAGC, para ir, para ir tomar conta dele, nesse governo, por exemplo, por exemplo, bom, a nossa virtude, que há aqui pastas, mas, com mais peso, no governo, não é? Portanto, pasta de Ministério, de Negócios Estrangeiros, que é a pasta principal, já com o Maru, é o próprio que, digamos assim, que na forma governo, entre aspas, porque, a nós não, se uma, não a volta para trás, outra vez, não no provando, enquanto primeiro-ministro, e provando como, está lá, simplesmente, para fazer sombra, não é? Nuno está para fazer sombra, e cá, por acaso, que se socorro, toma Nuno, outra vez, e pula, portanto, e por razões, cá nós não cibiu, é o Nuno, e cibiu, portanto, e, na ocorrida, entrar mais nisso, não tenta explicar porquê, porque Nuno, nunca, cá no contrário, aliás, Nuno está lá apenas, para servir de símbolo, de primeiro-ministro, mas que, na verdade, é bem, bem assim, para poder, para poder, daqui a fim, da Constituição de República, que está a permitir, o presidente manda mascar o alimento, e é o que não há condição, a minha edição. Ok. As pastas mais importantes, o Ministério do Negócio Nacional, como vamos falar, o Ministério do Interior, porque é ele que está a controlar, aparelho, Estado, o que é que está a falar, em termos de segurança interna, externa, e o Ministério da Defesa, que é aqui outro, em colaboração com ele, o Ministério da Finanças, que já está lá atrás, porque é o que sustenta, o D4, é o que sustenta de toda a movimentação de qualquer coisa, D4, pronto, e cá como é mais importante do que aqui outros, mas, em termos de peso, a minha, acho que mais, esses ministérios que mais têm, pronto, Ministério da Defesa, no nosso contexto, sim, no nosso contexto, e que é, deve ser, tendo aqui, grande peso, mas na Guiné-Bissau, sim, na Guiné-Bissau, e tem, e tem. E não sabia como, Suma, que me falou, o Maurício Sissoko não há forma de se governo, em casa, a mim, pessoalmente, na pedi para isso, estava completamente errado, em casa, hoje, o Maurício Sissoko não há forma de se governo, não tem a liberdade de se formar governo conforme o mistério, Suma, que deve ser, não é? Assim que se percebe, porque se a Boi, a Boi, a Boi, a Boi presidente de um clube, o Atom, um treinador, para vir treinar em equipa, o cara não vai falar, a Boi tem que pôr 11, a Boi, a Boi, a Boi tem que entrar, não, a Fala no Tal tem que entrar, que outro tem que se entrar na parte, não, ele que não entra, o Natal de Verdade, que é trabalho, é assim que tudo funciona, mas pronto, me faz uma analogia um bocadinho, com isso, exato. Em Canoia, em Canoia, em Canoia, uma, em Canoia, o Sissokuna de Xanuno, formam governo, de acordo com a convicção, de acordo com o interesse próprio do país, de dignidade de São, não, em Canoia é isso, mas dentro de possíveis, dentro de possíveis, em Canoia, e outra coisa, desculpa, me voltou para trás, e outra coisa, para PGC, para ter nem pasta, ou essa, nem quatro pastas, não tem necessárias dúvidas que o PGC não conseguiu um som, nem as quatro pastas que a gente chamou assim, até porque o pastor, isso que aconteceu durante o tempo todo, não tem sérias dúvidas, se consigo um som desse, epá, e por que coisas estão na melhoria? Mas mesmo assim, não tem quatro pastas, qualquer pasta aqui tem acesso, qualquer pasta aqui tem acesso, e não é permitido ter acesso a conselhos de ministros. Tendo acesso a conselhos de ministros, não pode ter a garantia do comando, há algumas objeções na PUDO, mesmo que cá consiga, mure a curso de algum, de algum, de algum, como é que eu não posso falar, resolução que sai na conselho de ministro, e tenha sempre a possibilidade de tirar para fora, e a nós não se vi, como tal coisa não acontece, tal coisa, pronto, só pelo fato de um partido estar lá, oposição, que não o põe, e um olho, e mais um alguém, e mais um, e uma forma de persuadir eles mesmo, para minimizar danos, para isso. para melhor compreensão, diga-me, para melhor compreensão, importante, mais importante, e que há ministérios, que o PAGC, na BAH, nas casas, o responsabilizado dela, ou responsabilizado dela, mas mais importante, e para estar dentro, para poder acompanhar, para perceber como é que o processo, tudo está, nas casas, na desenrola, mais importante, e que lá, se não percebe direito. acima de tudo, acima de tudo, acompanha passo a passo, processo, porque, porque o que é que é mais importante, lei? O que é que é mais importante, não é governo? E processo, e realização de eleições, nada mais que isso. Nada, não há por esperar, não há por esperar, outra coisa, para além disso. E cá tem grandes negociações, e cá não tem grandes investimentos, e cá não tem, e cá tem execuções, em termos práticos, porque este tipo de governo, é governo apenas de gestão, para que o país está num vazio, então, é governo tem que existir, para que o país está num vazio, então, se não nós, não há por esperar, grandes execuções de governo, não há por esperar, grandes obras, né, o que é que é importante, e está por perto, acompanha processo eleitoral, até porque, Demar, nas últimas eleições, contando de acuma, próximas eleições, se eu fazer probabilidade, probabilidade de ser um eleições verdadeiro, que está correspondendo exatamente à vontade de eleitores, e pouco, comparado, não a partir de factos, de eleições passadas, onde é que o próprio PGC estava na governação, né, supostamente, eles que realizam eleições, e supostamente, tudo uma máquina de governação, porque o governo que está realizando eleições, em termos técnicos, em termos práticos, né, e houve o que é que houve, que não quero entrar lá mais, que não quero, que a BNP não desenvolver, imaginam, como há, nem o momento ali, que o PGC cá está, na governação, não só ir cá está na governação, e voltar cá a fazer parte de um governo, que não realiza eleições, que é que não há por espera disso, porque um processo, tudo está a acontecer, desde, o que é que está a falar, de atualização de cadernos eleitorais, que provavelmente, que deve acontecer recentemente, até a publicação de resultados eleitorais, portanto, o PGC tem uma necessidade, de estar lá perto, para acompanhar isso, acompanhamento deste processo, quer através de, e, independentemente de pasta, se não é o que eu falo, independentemente de pasta, de quem não ocupa no governo, e está permitindo estar perto disto, e olha que está perto disto, e tem a possibilidade, de participar diretamente, muda curso, de que é que acha que me tem mudado, no fórum próprio, se possível, caso contrário, está com um outsider, completamente fora, não é? Eu mando a buscar, não pode voltar, através da minha introdução, como fala de críticas, que faz sido, sem produzir nenhum efeito, não não volto outra vez, naquele mesmo ciclo, ou seja, ainda continua a criticar de fora, sem efeito prático, sabia de quê? sabia, então chegou uma altura, mulher denúncia, sem efeito, próprio, quem, quando é denúncia, para ela, está acabando para, está acabando para, está acabando para, está acabando para desgastar, politicamente, está desgastando, economicamente, e fisicamente, não é? É isso que disse, estresse tudo também, quando não é o nosso. É verdade, para a gente que não acompanhar, no mesmo momento, não me se fala boas mais, um beijo, muito obrigado, por acaso, não estava na espera, não pude conseguir, ter esse número, de gente que não devia, no mesmo momento, e um sucesso, não pude falar, já que não está na, na YouTube, não está no Facebook, não se vi como a Guinness, que é muito ativo no YouTube, e a hora que nós estamos, a fazer live também, não estava na espera, essa quantidade de gente, que está na devia, no mesmo momento, muito obrigado, para vocês todos, e se alguém, se alguém tem alguma questão, e por isso, enquanto Demba, estenda ali conosco, Demba tem tempo limitado, não tem, basicamente, sensivelmente, mais 20 e tal minutos, que não conversa com ele, mas, no entanto, alguns, se vai ser de alguma questão ali, é mera sessão de queita, ainda aponta, quem é, é esse senhor, se nome Demba, Demba, ele está vivendo no Reino Unido, e que nem se suma nós, e jovem, e quadro, suma Bonobili mesmo, com alguém lúcido, ou aqui para pé, e botar esse bico mais, em alguém que é inteligente. Demba, um outro senhor, faz-se a questão ali, Dictim, esse nome ainda tem dificuldade na pronunciar, não acha esse nome, Loi Dilsson Dictim, e fala, qual é a sua opinião sobre votação contra o João Bernardo Vera, a entrada do PSGC no governo? Então, Esme Sissibi, o que você acha sobre voto contra, porque ontem reúne o Biro Político do PSGC, que dá aval à comissão, ao comitê central, para poder negociar a entrada do PSGC no governo? Então, ele aponta, o que você acha de voto contra o João Bernardo Vera? Bom, votação de um alguém ou não, é que é de poder constituir questão de análise em condições normais, porque, e fazer parte desse livre exercício de cidadania, ou, o que votação ia a nível nacional, e nem é caso ali, exercício de militância, porque ele é militante de que partido, ele é dirigente de que partido, portanto, instala para direito próprio e que terá que possibilidade de votar a favor ou não sobre qualquer assunto. Portanto, e que é de viva de merecer análise, não é? Mas nem é caso, ali, falando de João, me pensa com uma fobia de passados, portanto, acontecimentos passados a respeito de João e algumas outras, e outros dirigentes também, me pensa, aquilo que originou, o senhor fazia esta questão. mas se me pensa como a João ali manifesta, e foi o único que vota contra, para quem cita o conhecimento que não tem, e foi o único que vota contra, mas, desde que a votação, porque, e analisa, João, mais do que ninguém, mais do que nós, tudo que está ali, e alguém que está na melhor posição de, e tem acesso à informação que nunca tem, nem a mim, nem a Indemar, nem a outra pessoa, e está na posição de tomar decisão, para que a gente se viu, recentemente, em caso de se aplica de que função ou não, ele faz parte de membro da direção deste partido, não é? talvez anunciado candidatura e poder desvincular, mas ele faz parte da direção. Se vota contra, nunca tem que julgar para ver esse voto, desde que fundamenta para ver que aqui vota contra, porque, e uma coisa aí, alguém que está de acordo, se uma pedemática pode estar de acordo, se uma cultura alguém pode estar de acordo, mas, ponderando, olhando força maior, ou então, a própria votação, de maioria, está acabando para levar na compreendida, como nós estamos numa democracia, portanto, não tem que acabar para catar aquilo que a maioria decidiu. E João, e o único que acaba votando, eu não podia falar, bom, 99.99999, qualquer coisa, contra isso, pensa como aquilo que está em causa. Agora, se votação, não acha como, nunca deve fazer juízo de valores sobre forma que vota e para ver que aqui vota, porque, provavelmente, ele tem-se, se justificações, que apoia público, a partir do momento que ele põe justificações ao público, também, ele acha, ele merece, ele merece, ele merece, ele merece análise política, ele é o mais importante, ou seja, votar contra João, ele é o mais importante, votação, de 99% de membros de buro político que estava lá. Então, aquilo que não tem, aquilo que não tem, causa maior, não tem, não podia analisar, não podia analisar, porque quase, não podia falar quase unanimidade, não é? Então, aquilo que não pode constituir motivo de análise. Com toda coisa, o Paquistão, nunca me se entra naquilo, na analisar, porque cada matéria para analisar, em termos de, porque João, exercice direito, e votar contra, acabou. Ok. E pensa como não for um próprio e justifica o porquê. Ah, não, nunca se viu, portanto. Ok. Nado da Cunha, a partir de Brasil, e punta-se em si contra a PAGC, que anda bem enganado. Quer dizer, uma, nesse caso, uma das razões, o comargar guindes, incluindo a Boa, o Ivoca, e de como a PAGC, de vista no governo, para ele poder, dar acompanhamento, inclusive, de processo eleitoral. Porque esse governo, sem missão principal, ele barra organizar eleições. Ele punta-se contra realmente, mesmo o PAGC estando dentro desse governo, será que, ela bem ter acesso à informação, será que é que ela engana eles, mesmo, mesmo estar, estando dentro do governo? Bom, não tem, não tem, não tem, como é que eu pude falar, peraí, fazer só paralelismo com o, o SICMA, na vida, e tem sempre gente que tem que tomar decisão, né? A nós, simpatizantes, talvez, de Domingos Mons Pereira, ou de PAGC, ou militantes, propriamente, de partido, a nós um todo, vamos falar, vai eu num outro formato, num outro canal, e muito compreensível e natural não discordar de posição ou de que é que, decisão que o partido não tomar num determinado momento. Mas o que é certo é que tem que tomar. Agora, com base na dados que o TN, qualquer gestor, qualquer gestor de qualquer empresa, não é? E tem que trabalhar com dados que o TN é nesse mundo. se futuramente a conjuntura bem muda, seja porque algum acontecimento ou propriamente desfavorecimento ou, como eu podia falar, a conjuntura econômica bem muda, eu vou ter a garantia do que o investimento que eu não fazia hoje, não é? E não dá o retorno que eu vou esperar. Mas eu, naquele momento, cuidado com o TN, com probabilidade com o TN, vou ter o retorno na BIM. E é isso que tem que tomar decisão baseada nisso. Risco está associado a qualquer coisa. E Guiné-Bissau, provando como riscos estão muito mais acima de nós, expectativas até. Agora, possibilidade do PGC enganado ou não, isso está arriba de mesa. Mas quando a gente fala PGC enganado, eu não falo guineenses enganado, porque não a partir de princípio, como a PGC não vai representar, uma parte, grande parte da população que acompanha o processo, que acompanha a injustiça que o PGC foi vítima dela, não é? Então, não a partir de princípio, a PGC não vai representar QGintis. Então, se QGintis, se ele é enganado, e QGintis é enganado, mas não é que acontece o enganado, não é? Não poderia perceber a palavra de Sulei, né? Sulei Gilberto. Não, não, antes de Sulei, nada. nada, Pernele, eu sei que estão na portuguesa, mas me fazem tanto mesmo que só façam uma melhor tradução do que aqui, e fala ali, é possível, PSG mesmo, no governo, ser esquivado sem ter a essência naquilo que tem a ver com o processo eleitoral? Basicamente, o que me pensa? O que me fala? Sim, basicamente, me pensa, é claro. Sim, sim, possibilidade de enganado ou não, isso é sempre o tipo de mesa, não é? Agora, agora, peraí, se a dívida deixa de tomar a posição que tem que tomar, é uma função de comer e ter a possibilidade. E eu que me percebi como a possibilidade engana e tem a ver com como eu podia falar? Com violação de lei. Fabi, de quê? Fabi, a lei está tudo pré-estabelecida. Se toda gente cumprir com a lei a partir do momento que o governo arranca, é a possibilidade que a não existe. Se ninguém quer quebrar a regra do jogo, porque a regra do jogo tem a ver com a lei. Não tem a lei maior que a Constituição da República, não é? Mas é já, só do formato de eleições já está já violado. Se eleições ficar organizadas dentro de 90 dias está violado. Se eleições já estão violadas porque eleições como a própria CNE está caduco, nunca não ouviu esse e nunca já aconteceu, está caduco. Portanto, embora tenha ainda comissão permanente na Assembleia Nacional Popular que o Podem vai revalidar ou elege novos comissão nacional de eleições, está caduco. É tudo de violação da Constituição da República, que partir de violação número um de derrubar o Parlamento, que partir na violação anterior de tomar posse, ou seja, um conjunto deles, como papel da República do Primeiro no ano passado. Então, se não partir do princípio que ninguém quer violar a lei, então, o PGC está enganado. E se o PGC está enganado, o povo está enganado. Ela está por perto e acompanha todo o processo. E se alguém vai para infringir lei, o PGC está lá para denunciar. Alguém não fala PGC? E deve ser uma missão também de PRS, missão também de Madem, missão também de APU, de todos os partidos, outros partidos que fazem parte daquilo com a ligação. Guinegues só que é do PGC. Não. E de APU? E de PRS? E de Madem? E de mim? E de Boa? E de que outro que está na casa? E de quem? Que cá tem partido próprio? E de Sil também. Então, todo o interesse que não é tomado, decisões que não é tomado, tem que tomar em função de que não está no escuro. Não em função do A ou B ou C. Aquilo que deve ser uma regra do jogo. Mas uma coisa que me falou, para o PGC que é enganado ou inenganado, e cá tem a garantia disso, aquele risco que serve de mesa. Então, tem que assumir que o risco é. Ok. Próxima questão é o seguinte. Por exemplo, a mim, a Oss não estava na pensa. Realmente, se o PGC está na conta contra a inteligência, que é como se fala que é essa, o PGC não entra no governo. E já é oficial. E não entra no governo, todo mundo se vê, a Ossica é segredo. E essa tentativa, por exemplo, de mudar a estratégia que eu uso ao longo do tempo, que talvez acaba por ser recumado e cadê-los nenhum resultado, então, eu tenho que mudar de estratégia, de tática. O copapolista sempre não usa tática com estratégia que não deu resultado, eu tenho que mudar para realmente se eu atingir resultados. Será que o PGC está na conta com a inteligência de uma reciclouca em balão, de facilitar no governo para depois ir usá-lo e ir botar? Bom, em condições normais, a minha peça como a gente que está na PGC, não é? A gente até que está na diferentes órgãos do partido, incluindo-se presidente. A minha parte de princípio é como a gente tão idónea e instruída o suficiente e mesmo que a cedo últimos dois anos e por isso deve ser um fonte para o Bibi que a gente não pode ser como o Iago que está se salga, se malgó, se doce, se suzo durante dois anos. Por isso, por isso, não tem que acreditar de Kuma, portanto, o PSG se sabe que é quem é de julgar que é. Até porque em caso de se tem outra vítima igual a eles, nem regime-le. Em termos de julgada, julgada ou não, de uma discussão gamba, julgadas políticas, obviamente que é derrubo do Parlamento e uma julgada política. Para a Bia de Ké? Para a Bia de Ké. Temas que não vai discutir na Assembleia com a plenária aqui na Bimba, um dia ou dois dias antes, ainda não recordar, em um período de tempo muito curto, entre o derrubo do Parlamento e o início da sessão de plenária, que não há como saber. Esse jogo político, para a Bia de Ké, e tem assuntos que, tanto era só uma discussão que embalou, foi discutido na plenária. Então, e que tem como travar, então ele tem que derrubar o Parlamento. Esse é um jogo político e ferramenta que a Constituição andou. Lá está, mas não podia voltar atrás na punta. Uma discussão podia derrubar um Parlamento o Parlamento que campou só uma discussão que embalou. Ali é razão de cumprir lei desde o início. Portanto, mas esse é um outro assunto que não acaba para enterrar, mas que não acaba para prejudicar, não é mesmo? Havendo um jogo político onde é que, favoravelmente, o Maricê Sissoko tenha tudo na simão, pé por lhe derrubar o Parlamento ou bater o governo a hora que miste, segundo que ele dito a Constituição, não é? Por lhe derrubar o governo a hora que entender, quando não é bem bem assim, a PGC cá tem nem garantia de como ainda sei ganhador de jogo, mas e tem uma chance, e tem uma hipótese, não é? ainda que pouco, ainda que pequenino, nunca poderia abdicar ela. Nunca poderia abdicar ela. Então, estratégias tem na PGC, tem nítulos que estão a pensar política, e e pensa como é precavido a coisa de tudo, é contra a balança entre ganhos e perdas, não é? Vou estar contra a balança, vou tomar uma decisão. Então, nem ponto de vista, pensa como está precavido na que é que tem a ver com jogos políticos, porque derrubo de parlamento e capa interesse nacional. Formação do governo por parte e nomeação do, aliás, nomeação de Nuno Nabil como primeiro-ministro depois do derrubo de governo e manutenção de Soares Sambu como sendo vice-primeiro-ministro, coisa que quer existir também, e quer interesse seguir na missão. Não é? Porque, Demar, eu podia violar uma regra que existe, ou uma lei, sim, mas se contra, na final, justificativas, quem contou como não, não teve um obrigado a quebrar a regra para ver como não sabe, um causa maior, né? Superior à hora que o Bucá violava aqui regra, ou, que o que tem na hipótese de mim recorrer a que assunto, obviamente, vou ter na atinuante. Vou pedir que a tenei desculpa porque o viola a lei, mas vou ter na atinuante. Agora, e com aquilo que interesse de Guineb e de governo, de derrubo do governo? Não, e com aquilo? E com o interesse de Guineb e só que estão em causa? Então, não estando em causa o interesse de Guineb e só, o Bucá, antes de entrar no governo, e tem que fazer combinação de todos os fatores, e para poder decidir entrar ou não. Até porque, entrada do Bucá, do Bucá e do governo, o que o Nona fala, embora a Nona tente, sempre conta Guintes, como a mim pessoalmente, entrada no governo, e que a tamanha imagem do PGC, em termos de coerência ou contrariar esses princípios que defendi na passada. Não. Para ver o quê? Para ver, não começando a zero a partir do momento que a décima legislatura acabasse uma com a Nona fala na passada. Sendo assim, sendo assim, o PGC tem que cumprir tudo contra o balanço e avançar. Hipótese que tem, e pouco, sim, mas, agarrar nela ou entra. E é ter Guintes lá mais do que o suficiente informados e informados para perceber como é. Uma decisão que é que a Sumaqueta está falando é ditado procurar e que lit e que lit que vive. Então, esse, o que é que é que é? o que é que é? Acabar nem se ser o lit e que lit e quinte. Agora é isso. Agora é isso. Muito, muito, realmente, conversa. É pá, sinceramente, muita pena que vou ter pouco tempo para não conversar, mas, para que é que não note, como a Guintes realmente está a gostar de não conversar, não é espéria, como não atendam ainda mais no meu canal, porque é importante para não ter diferentes pontos de vistas e que é só quando não ouve um lado, sempre, na hora que tem vozes que pode estar de acordo com o corredor que não vozes e é muito interessante. Mas, antes, não tem ainda dez minutos, né? Antes de não terminar, se pensa, para aqueles que não é de ouvir, se tem ainda Kim, se fazer alguma pergunta para a Demba, a Demba está ali para esclarecer, ele tem argumentos mais do que o suficiente para poder esclarecer todas as dúvidas que eu vou ter. Enquanto não aguardar alguma questão de algum guinense que não é de ouvir nesse momento, não não leia ainda o comentário, só um som fala, eu acreditava no Sissopo, mas agora sei que ele violou várias vezes a nossa Constituição, nomeadamente no caso de nomear vice-primeiro-ministro e marcar eleições fora do prazo de três meses. Esse foi Sulay Gilberto, outro que comenta e Guiné, Guiné Aspura TV, boas tardes, camaradas, muito boa tarde, Guiné Aspura TV, não era esperado que uma posta grita. A próxima questão, tem um dado estatístico ali muito interessante, porque eu não queria um inquérito no canal, onde eu não estava a ouvir, porque a opinião de Guiné Aspura TV, que está acompanhando o canal para nós, e mais importante do que qualquer partido, do que qualquer governo. Então, eu queria aqui um inquérito para perceber que aqui Guiné Aspura TV, não pensa realmente sobre essa participação do PSGC no futuro governo. Mas, isso reconheceu honestamente. Na espera, Maricumar, 70%, 80% de Guiné Aspura TV, na falar, é que está de acordo, ou seja, está contra a participação do PSG. Mas, surpreendentemente, Guiné Aspura TV, que vota, 48%, votação está ainda na de cor, amanhã aqui na termina, 48% está de acordo, 48% está contra, e que lutro, 48%, 496%, que lutro 4%, falar, é que a Sib, ou seja, é que a Sib, ou seja, é que a Sib, é que a decisão que tem que tomar, nesse caso. Suma a Boa, vou fazer parte de que 48% de Guiné Aspura TV, que está de acordo. Que eu comecei a falar, aqui lutro 48%, que está de acordo, que eu comecei a falar isso, para, talvez, para eu poder, não sei lá, mudar de opinião, que eu comecei a falar isso. Não, Demar, não acredito como no estudo que estava nesse, para nós ter interessado, para já, para nós ter interessado na tomar uma posição ou outra, isso significa o quanto não gostaria de Guiné Aspura TV, o quanto não misturou a ideia de Guiné Aspura TV num bom caminho, ou então o quanto não nasela para a verdade, seja ele a verdade das urnas, seja ele a verdade de respeito às regras, seja ele a qual a verdade for. Aquela questão de integridade de cada um de nós, que ela está a fazer com que nós tomamos uma posição ou outra, que ela é parte positiva. E não está quase 50-50, não é? Mas não pode falar como é que isso não muda, tendencialmente, muda, para ver de quê? não puxa a brasa, apanha a sardinha, não, não, é que a pandemia disse, e só por quê? Porque não não conta com a assuntos da Quinti, que é que vem à tona e, de onde se fala parte de PGC, não contraria a posição que entra no governo. Exatamente, e para ver de quê? Naquela perspectiva que é a análise ou que é que estão descolocados, na perspectiva do Coman, o Marcos executa viola a lei e ocupa lugar de presidência sem seguir parâmetros normais, não não é bem, e que a pessoa, para ser o primeiro-ministro, o PGC roubado sem governação. É tudo e coisas que estão chocando. Mas o que é que mais chocando tudo e processo em si? Durante o tempo tudo, de marco, hoje é gente que é fugiado, não tem rádio, estação de rádio que é fugiado, gente saltar de várias janelas, onde ainda não é a reportagem de TV e passar, e revivar na memória, e que nada, e que até se nada que nunca chega de hoje, simplesmente é compilá-lo e revivar na memória do FUEL, portanto, não é isso tudo num país. Então, aquilo até queria revolta dentro de pessoas de bem, que misturam a dignificação no bom caminho. Mesmo gente que apoia o regime a outra hora, é distância, porque, e quer-se que apoia, provavelmente, quer apoia a outro tipo de mudanças, porque não tem outras coisas, mas, e quer-se que apoia. obviamente, quando é coisa que chega, quando é uma política, posição de derruba do parlamento, é difícil para mostrar como é, e não não é bem, isso ocorreu ainda, sim senhor, uma legislatura diferente, com contexto e completamente diferente. Até porque, desde a altura, até ontem, estava ainda, até ontem, às quatro horas, a possibilidade de quem entrava no governo estava ainda em cima da mesa. Então, sendo assim, essa foi uma mais, questões reativas, não é? Na hora de a gente reagir. Aquilo que, perfeitamente normal e compreensível, nem acontece com o nosso canal. A família de mar, luta de mudança na Guiné-Bissau, de há dois anos para cá, e luta desgastante para qualquer um que gostaria de ir na Guiné-Bissau. E desgastante. E está consumindo internamente, e está consumindo movivência normal como família dentro de casa, e está consumindo no trabalho, e está consumindo, imagina agora, aqueles agora que testam, não não falam, por exemplo, dirigentes do PSGC, que têm a obrigação de fazer oposição, que contrabalançam, que tomam a decisão certa, que contrabalançam, que não reage, mas age com cabeça e membros. Portanto, ir desgastando. Então, a reação popular de Guiné-Bissau, em relação a que é que tem que entrar ou que entra. Mas a minha tabela é muito mais longe, para ver que alguma fala e tem que entrar e que a dívida entra. Mas tem que justificar como ex-governação e que é um governo já de uma legislatura normal e que existia. Que outro, que que a dívida faz parte e que faz parte e que entra nele. Então, a partir da narrativa, a gente começa a compreender aos poucos, se uma quina aconselha, porque no início, quase, gente estuda e fala não, 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 não pode ser, não pode ser. Domingo, que é por lá como vivi com o Maro, que é por lá como vivi com o Nuno. Fabiá sempre, e tem gente que toma como uma referência, então, é que a mistura foi almanchado. Mas não, nem o momento que tem incompatibilidade e que tem incompatibilidade entre girar o país até a eleição, onde é que o Nuno não havia não faz parte, o Maro não faz parte, o Domingo não faz parte, o Brema Camarão não faz parte, o Aguebelo não faz parte, a Idrissa Guialu não faz parte, próprio, qualquer cidadão normal, quem entende como ele pode fazer parte, tem que fazer parte. não é? Olhando minha perspectiva, gente que fala que não, é que deve fazer parte, é não acabar, com aos poucos, percebi como não, realmente, e que a questão de como a PGC tem que fazer parte no governo, para ver como é misto, toma-se a quinhão, é misto, toma-se a posição que é perda, não, e que aquilo lá, que existe mais aquele governo, aquilo que o PGC roubado, e que existe mais, e que vai, e que como é não, toma-se a posição. Nesse sentido, diante de que outro lado, ainda acabava percebido porquê que o PGC tem que entrar no governo. E uma outra razão que faz o PGC tem que entrar no governo, e para tentar minimizar danos. Demar, a minha cara não falou, a minha cara não contou, mas não havia civil, no momento próprio, rombo econômico que não cofre, está nela, e uma coisa que o catafasídeia, porque não está para piar por alto, ou está presente números assim, e muito mais que números que não estou a olhar, não é? Mas no momento próprio, não havia um olhar tudo, ou seja, é estudo e coisas que têm que minimizar impacto na vida da população, não é? Então, e é isso que não acaba para conviver os seguintes, para perceber, que luta que nós temos desde o início, e que mesmo luta ainda. Então, entrar no PGC no governo, e fazer parte daquela luta, o contexto muda, então não tem que adaptar de acordo com o contexto. É isso que é fundamental. Muito interessante, realmente, conversa com o Boi, muito a pena, porque tem tempo suficiente, mas uma, como fala, na esfera de comer, não não tenho nem mais, não não tenho mais, mais vezes, linda no canal, para não poder discutir, para não poder papiar, debater assuntos na terra, porque nós não gostamos, de papiar com o Guintes, que tem a visão, e que pode ajudar na mudança de mentalidade do meu povo. Vou subscrever o canal, vou distribuir a visão, bom, vou partilhar esse vídeo, porque o algoritmo do YouTube está funcionando da seguinte forma, agora que o Boi não comenta, o Boi não põe like, o algoritmo está conseguindo perceber como é, o Guintes tem interesses para o nosso canal, aliás, e assim, eles também estão ajudando a promover o nosso canal. Demba, minha parte, Michi falou muito obrigado, a maneira que o Boi está convidando para não poder se entrar ali para não papiar, o Boi estava nesse momento na fase de outro, tratando de outro assunto, mas, se uma é assunto que é a visão, o Boi está, sim, pensa dos dias para não poder papiar, na espera de começar a ser o último, na espera de começar mais vezes de não ter oportunidade para não poder para não poder dar um trabalho. Tal que, últimas palavras para o Michi que disse para não poder encerrar. Bom, a Michi, a Ana agradeceu o convite também, não é? Portanto, aquilo é um trabalho, aquela forma de dignidade, aquela contribuição que cada um pode dar com ela, ou com questão do terreno, ou com a luta com ferramentas do terreno. Portanto, essa forma de não contribuir para a dignidade é melhor. Se não pode ajudar em alguma coisa nesse sentido, por que não? Portanto, eu tenho que estar sempre disponível. Última consideração que eu pude falar e de como e de como não tem que manter não tem que ter como é que eu pude falar não tem que ter nenhuma capacidade de, antes de não reagir sobre certo acontecimento, para não parar, não sucutar, não consumir da informação que não vem de parte própria da entidade. Porque que é que a gente pude descobrir de ontem, de ontem, de ontem, de ontem, não é? E de como a gente reagir e publicamente sobre um coisa que é poder reagir internamente e agora a decisão para poder tomar uma decisão interna válida baseando de factos. A gente se reage mais, para mim, é sentir como a soma que a gente escrevei antes, a gente se sentir como se a causa está na pura em causa, o PGC se acaba para ceder, coisa que não é, não é, não, e cada vez de ouvir na forma. Portanto, não tem sempre possibilidade de, hora que não tem informação para não consumir, não pode ter consumido, sim senhor, mas para reagir a que informação, reagir publicamente, reagir online ou tentar condicionar, porque houve discursos que a mim houve que alguns dientes falam, não, se o PGC está no caminho ali, a mim não para para a PGC, se o PGC entra no governo, a mim não para para a PGC. Portanto, e que é um discurso que te ajuda na, 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 porque luta tem várias fases, não é? e durante luta, uma luta longa, desgastante, se não é como falar, e tem sempre contextos que estão mudando e tem que ter capacidade de adaptar a contexto, custa não. Gostando a luta, o PGC luta na mato e houve um momento que chuba até chuba, tem que adaptar lá. E tem um momento que o sol está rachado demais, está queimando em eles, mas tem que adaptar lá. Ou seja, dentro do processo e tem altos e baixos, mas alguém tem que tomar decisão. E eu acho que alguém toma decisão, por muito difícil que seja, não é obrigado fazendo a crítica legítima e óbvia, mas não tem que ter capacidade de perceber como é se dono tem que tomar decisão. E cá por acaso que banqueiros estão pagando dinheiro macho no mundo, e cá para mim, para mim, banqueiros, diretor, CEO de empresas garantas, está pagando dinheiro garantido, para mim, tem que tomar decisão. E tomar decisão fica fácil. Quando toma qualquer decisão, uma perda, uma lesa num lado, ou seja, aquilo que até chama custo de oportunidade, não tomei decisão, mas não sacrificando algum carro. E eu custo sacrificando aquele carro, e custo, e alguma coisa, alguma coisa não sofrí-la. Não é? Alguém não sofrí, alguma coisa não sofrí-la. Mas, para mim, de quê? Para mim, olha como não é outro lado, vantagens mais ativos lá de que lado. Aquilo acaba, não pensa. O cara tem a certeza de como é aquilo que não aconteceu na final, mas tem que tomar que decisão. Então, ora que alguém toma que decisão, não apoiá-lo. Não apoiá-lo, para vir de quê? Para vir e tomar com dados que tem no momento, com ferramentas que tem no momento, e ela que não tem sido mais valia no futuro. Né? Portanto, essa que é a consideração dos finais, como eu pude dizer, para nós ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, Bemba. Na espera, como a Guintes ouvi boa opinião, na espera, como aquilo, não pude ajudar, para poder realmente mudar essa situação ou então forma de pensar de Guintes, porque é complicado. É complicado. Muito obrigado, mais um viagem, e muito obrigado a vocês que acompanharam. Não na espera de como não obtener o manga de viagem, não na espera de como não obtener também outros guinenses que não deviam emitir também essa opinião. Minha WhatsApp, todo mundo, tem algo que me falar, há meu livro aberto, em catenar de sucundir, para ver que a comandante deixou meu contato, todo mundo pude tomar, quem que eu me inscrevi, inscrevi, só que eu não pude cá responder cedo para ver com a quantidade de Guintes que está escrevendo em ti, mas se alguém que não é jovem e me se participa também no nosso programa, bota-me em meu WhatsApp ou pode escrever. Muito obrigado, Demba, um forte abraço, por favor. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.